Estava difícil de encontrar aquela alegria tão característica de Padre Haroldo. Ontem o sentimento era de coração apertado, já pensando na saudade que vai ficar. Padre Haroldo faleceu no último dia 30 de novembro na Casa de Saúde dos Jesuítas em São Paulo. Depois do almoço, que estava muito alegre, quando o funcionário o alimentava, ele simplesmente se deitou para descansar e no momento, quando estava descansando, percebemos que já teve uma parada cardíaca e respiração, que o pulmão não resistiu. Centenas de pessoas foram ao Paço Municipal de Campinas para prestar a última homenagem. O prefeito Jonas Donizete decretou luto oficial de três dias. O arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Miller, lembrou que a tristeza logo deve dar lugar à gratidão pela vida de Padre Haroldo Rã. A nossa lágrima certamente é um sentimento de que eu posso mais, eu posso fazer mais. Então a minha mensagem hoje é de louvor, de gratidão a Padre Haroldo, louvor e gratidão aos céus, louvor e gratidão aos jesuítas. Cada um que ia ao microfone durante o velório tinha uma história para contar sobre como o Padre Haroldo transformou vidas. Padre Eduardo Dougert conduziu um momento de oração e se emocionou ao falar do amigo que veio dos Estados Unidos pouco antes dele para juntos difundirem a renovação carismática católica no Brasil. Ele me recebeu aqui, vivi com ele. A grande contribuição do meu querido, amado Haroldo são os centros de recuperação de pessoas dependentes. Que bênção, que bênção, que bênção enorme, Padre Haroldo Rã, que agora ganhou o prêmio que está lá no céu, intercedendo por cada um de nós. Americano de nascimento, brasileiro de coração, Padre Haroldo Rã chegou ao Brasil em 1965 e revolucionou o tratamento de dependentes químicos aqui no país. Em 41 anos, o Instituto Padre Haroldo já ajudou mais de 100 mil pessoas. E essa história não acaba aqui. A gente tem um compromisso de honrar com o legado do Padre Haroldo, honrar com tudo isso que ele plantou e a gente continua no dinamismo renovando. Padre Haroldo foi um padre da fé com obras. Depois de muita emoção e muitos aplausos, o corpo de Padre Haroldo Rã foi levado para o mosteiro da Vila Acóstica, em Indaiatuba, onde foi celebrada a Missa de Corpo Presente. E mais pessoas puderam dar o último adeus ao sacerdote jesuíta. Inclusive, mais um amigo, também precursor da renovação carismática, Monsenhor Jonas Abib. O Padre Haroldo foi aquele que me trouxe a graça do batismo no Espírito Santo. E foi a coisa mais linda da minha vida. Quando ele impôs as mãos sobre mim, eu não senti nada. Mas naquela noite, sozinho no colégio, eu comecei a orar como nunca na minha vida. O sepultamento aconteceu na cripta do mosteiro no fim da tarde. O legado que fica de Padre Haroldo Rã é o amor pela missão de recuperar dependentes químicos e a alegria. A gente está triste, dói, mas a gente está em paz. Porque ele não gostaria de ver a gente que não fosse manifestando esse desejo da gente de viver com alegria. Obrigado. Obrigado.